Olá, meu querido Rota Fluencer, você que é atleta da fluência, que está no treino diário com a teacher aqui no YouTube, aprendendo um pouquinho de cada coisa todo santo dia, nesse esquenta, nessas sete aulas de esquenta da Black Insana que a teacher preparou para você. Vai falando, você que está chegando, vai dizendo oi para a teacher, fala de onde você está assistindo essa live, fala se você assistiu as lives anteriores, se você está comigo acompanhando, aprendendo, corre para pegar seu caderninho, pega o caderninho, pega a água, eu já estou com a minha água aqui, até engasguei, bebe água, está vendo? Quem sabe faz aí, estou fazendo na hora, bora beber, bora hidratar a guela, que a teacher fala mais que o ano da cobra, eu não é. E hoje eu vou entregar nessa aula de hoje para vocês, você só precisa dar em risada que a teacher faz essas palhaçadas, né? Paga o mico na frente de todo mundo. A teacher vai entregar para você um pouco mais, um pouco o início das explicações sobre o verbo get. O verbo get é um verbo ombril, ele tem mil e uma utilidades, né? Então, tem hora que ele é um phrasal verb, tem hora que ele é uma collocation, e a teacher vai explicar o que é isso para você, tá? Então, ele sai se combinando, né? Com um bando de palavras, e com cada palavra que ele se combina, ele ganha um significado diferente. Misericórdia, teacher, como é que eu vou decorar tudo isso? Do mesmo jeito que a teacher falou para você, que você ia aprender os phrasal verbs, usando. Não tem melhor maneira de você aprender inglês que seja, tem que ser, né? A melhor maneira para aprender, de uma maneira natural, intuitiva, gostosa e leve, é usando aquilo. Aprender com alegria, tá? E pensar, né? Isso aqui que eu estou aprendendo, no que que isso se aplica na minha vida. Eu vou usar esse vocabulário, eu vou usar essa expressão na minha vida? Sim ou não? Você vai julgar se isso é importante para você, se isso é relevante para você ou não. Tá? Combinado? Mais uma vez, a teacher quer falar, né? Às vezes a conexão cai, se a conexão cair, não me deixem, não vai embora, a teacher volta rapidinho, tá? Fica aqui, que eu subo de novo e a gente continua a aula, combinado? Não me deixem só, tá? Então vamos lá. Sete usos do verbo get, que é o verbo que tem mil e uma utilidades. Antes da gente entrar propriamente no conteúdo, né? Nos exemplos, a teacher resolveu colocar aqui o verbo get em vários tempos verbais, né? Então o get na forma neutra é get, então é o verbo sem conjugação. Forma base, em inglês, significa o verbo sem conjugação, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. I will get you some water. Eu vou pegar para você um pouco de água, ó. Já estou dando spoiler aí de significados do verbo get, né? Então, I will get, com will, eu vou usar o get na forma neutra, sem conjugação, tá bom? Depois eu tenho o get conjugado no presente. Ele no presente, ele tem get e gets. Quando que eu vou colocar o s? Quando eu estiver falando de outra pessoa. Pensa assim, ó, o barulho da fofoca. Quando a gente fala da vida dos outros, ó, psst, 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 psst. Esse é o barulhinho da fofoca. É o s da fofoca. Então, se eu estou falando de uma outra pessoa, no caso aqui é she, é ela, eu vou botar o s da fofoca no get. Combinado? No presente. Então, aqui, ó. She gets home at 7 Every day Ela chega em casa, ó, já tô dando outro Significado pro get She gets home at 7 every day Ela chega em casa às 7 todos os dias No passado Simples ou no particípio passado, né? É got Ou gotten, tá? Então no passado Ou no participio Eu posso usar o got They got married last weekend Olha lá, o got, o get combinado com a palavra Married vira casar Olha que interessante, isso é uma collocation É uma combinação de palavras Tá? São combinações que o nativo Ele faz Então they got married last weekend Então o get Vai pro passado E no participio Ou eu posso falar got ou eu posso falar gotten Tá? I have gotten used to walking To walking, não To waking up early I've gotten used to waking up early Eu me acostumei A acordar cedo Ok? Então aqui no caso É o have Mais o participio Que é o verbo lá Da terceira coluna de verbos Mas isso aqui é só título de curiosidade O objetivo aqui É Não é ficar explicando gramática pra vocês Mas entregar, né? Os significados Do verbo get Só nessa página aqui Eu entreguei quatro É pegar Chegar Casar E acostumar Olha que interessante Não importa o tempo verbal Né? Então bora Agora eu vou entregar separadinho Tá? Aqui ó O have Mais o got E o to É igual got to Que vira gotta Que é a mesma coisa que have to Tudo isso aqui é sinônimo Have got to Got to Gotta have to O nativo ele ama Falar agora 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 é a mesma coisa que tem o quê? É o have to Tá? É o jeito popular de você falar have to Então eu poderia falar I have to go now See you Mas o nativo ele adora Falar I gotta go I gotta go I gotta go Então I gotta go now See you Olha como é que a teacher colocou A pronúncia Entre as Barrinhas aqui, né? Eu sempre vou colocar a pronúncia entre as barrinhas Pra quê? Pra você aprender vocabulário Pra você aprender expressão Mas pra você aprender também como é que pronuncia Porque é como a teacher vem falando Eu sei que uma das maiores angústias de quem tá aprendendo o idioma É não saber se tá falando corretamente Se tá pronunciando corretamente Então todos os materiais que a teacher produz Tem o como pronunciar E não é pronunciar só a palavra Mas é a palavra quando ela tá numa frase Porque muitas vezes você vai ver isso na aula Do desbloqueando os ouvidos, né? Dos códigos desbloqueadores do ouvido Da escuta A teacher vai falar de pronúncia com você E você vai ver isso que Uma coisa é eu pronunciar a palavra sozinha Outra coisa é eu pronunciar ela na frase Então também não adianta você ficar treinando É a pronúncia das palavras isoladamente É importante aprender a pronúncia isolada? É, mas mais importante do que aprender a pronúncia separada É você entender a pronúncia quando ela tá numa frase Quais são as conexões, as adaptações, as reduções que o nativo faz Quando ele tá falando Por quê? Porque é isso que vai ajudar você a desbloquear os seus ouvidos Melhorar o inglês que você fala Melhorar a sua pronúncia Mas também potencializar a sua capacidade de compreensão oral Tá certo? Então vamos lá Então I gotta go now See you Eu tenho que ir agora A gente se vê Vejo você Ok? Repete aí com a teacher Vai repetindo Em todas as aulas que a teacher tá entregando pra você Toda vez que eu falar A frase Você vai logo em seguir atrás da teacher repetindo o que eu tô falando Combinado? Ok? Então ó Repete aí I gotta go now See you O teacher já ouviu you como ya Também O nativo ele pode falar Em vez de falar see you Ele fala see ya See ya O you vira ya Tá? I gotta go now See ya See ya See ya Tá? Em vez de falar see you Ok? Então Gotta é tenho que Por exemplo Eu tenho que estudar I gotta study Eu tenho que trabalhar I gotta work Eu tenho que comer I gotta eat Eu tenho que viajar I gotta travel Então eu pego gotta e pego o verbo E deu bom E eu posso criar Inúmeras combinações Com agora E outras atividades Tá? Depois Eu posso usar Essa combinação Ó Do Be Getting Pra falar O get Tá no ing aí Né? O verbo get Mais o verbo to be Pra quê? Pra dizer que tá ficando O que que tá ficando? Tá Alguma coisa tá mudando Alguma transformação Está acontecendo Tá? Então aqui ó Está ficando tarde Olha como é que eu falo Ó It's getting late It's getting late Repete com a teacher It's getting late Tá ficando tarde She's getting thinner Imagina que ela tá fazendo regime Tá malhando Tá indo pra academia Tá ficando magrinha Ela tá ficando mais magra Ó She's getting thinner They are getting older Ó os menininhos Né? Tão fazendo aniversário Tão ficando mais velhos Esse ER No finalzinho da palavra É o mais de comparação Tá? Então Thin É magra Thinner É mais magra Old É velho Older É mais velho Ok? Ô teacher Eu tô ficando mais velho I am Getting older A gente viu em aulas anteriores Que eu sou Eu estou É I am É ou não é? Veja que você vai acumulando Aquilo que a teacher Tá te ensinando Pra você poder aplicar Em outros contextos Né? Então I am getting Eu estou ficando I'm getting older Tô ficando mais velho Ô teacher Eu tô comendo demais Tô ficando pesada Né? Tô ficando pesado I'm getting heavier Ô teacher Tá ficando calor Aqui It's getting hot Nossa Tá ficando frio It's getting cold Depois Você volta nessa Aula E vai pausando Pra você anotar Essas coisas que a teacher Tá falando aqui Pra você anotar No seu caderninho Que são exemplos extra Né? Que vem na minha cabeça Aqui Enquanto eu tô falando Com você Entregando esse conteúdo Tá? Então Está ficando calor Está ficando frio Tá ficando tarde Tá ficando interessante It's getting interesting Tá ficando interessante Hein Titi? Eu tô curtindo Inclusive eu quero saber Quem é que tá curtindo Escreve aí no comentário Que depois Né? Pra eu não perder a minha Não dividir a minha atenção Depois eu volto aqui E fico olhando todo mundo Que comentou Então manda ver No comentário aí Tá? Você tá curtindo Essa aula? Escreve aí pra mim Tá bom? Então vamos lá It's getting late She is getting thinner E they are getting older Está ficando Está ficando Estão ficando Estou ficando Então I am getting She is getting It's getting He is getting We are getting They are getting Eu vou variando Tá? O get Também pode significar Pegar Ok? Pegar Olha que bonitinha Menininha Né? Jogando Sei lá Um tipo de Não é tênis Sei lá Se é frisbee O que que é Né? Ó Can you get me some water? Você pode pegar Pra mim Água, né? Você pode pegar água Pra mim? Can you get me Some water? Can you Ó Repete comigo Can you get me Some water? Go get the ball Vai lá pegar a bola Go get the ball Vá pegar a bola I will get the money Eu vou pegar o dinheiro Ó Não é money Não é money É money Olha a pronúncia Deixa eu hidratar a goela aqui I will get the money Eu vou pegar o dinheiro Ok? Então get Pode significar Pegar Get Também pode significar Conseguir Então aí é uma collocation O que que é uma collocation? É uma combinação de uma expressão Então por exemplo Conseguir um emprego É get a job Essa é a combinação Ô Tietchan Mas explica melhor Por exemplo Vou dar um exemplo em português Em português a gente fala assim Você está redondamente enganado Por que que é redondamente enganado? Por que que a gente fala assim? Você sabe por que que não é quadradamente enganado? Por que que não é triangularmente enganado? Por que que é redondamente enganado? Ah Tietchan Eu não sei Só sei que é assim Não sei Só sei que faz assim Eu não sei Mas a gente usa dessa maneira E com o inglês é a mesma coisa Tem algumas combinações fixas Que é o que o nativo combina Então pra falar Conseguir um emprego É o get mais a palavra job É assim que é Tá? Então aqui I have just gotten a job Eu peguei o get E conjuguei ele junto com have Eu peguei o get lá da terceira coluna Que é o participio Tá bom? Eu acabei de Ó eu acabei de em inglês É I have just Mais um verbo lá da terceira coluna Eu acabei de começar I have just started Eu acabei de acabar I have just finished Eu acabei de chegar I have just arrived Olha aí Então eu pego o have just Mais um verbo lá da terceira coluna Pra falar que eu acabei de fazer alguma coisa em inglês Tá? É... Aqui no caso É o get a job Conseguir um emprego E uma promoção também É get a promotion Conseguir uma promoção Get a promotion Então I will get a promotion Next year I will get a promotion Next year Não é promotion É promotion Ó Promotion Olha como que a teacher colocou A pronúncia entre as barrinhas O get A vira get a I will get a promotion Next year Ó Next year Eu juntei o next com year Tá? Então get No sentido de conseguir O get Também pode Significar Ficar Então Ficar No sentido De você mudar Por exemplo Você tá calma Fica brava Você tá tranquilo Fica nervoso Fica ansioso É... Você tá feliz Você tá triste Você fica feliz Então veja Stay É o verbo ficar Mas stay É o verbo de ficar Em algum lugar De permanecer Em algum lugar Quando você quer dizer Eu fiquei brava Eu fiquei feliz Eu fiquei animada Eu fiquei triste Eu fiquei desapontada Eu fiquei Assustado Eu fiquei Ansioso É o verbo get Tá? Então toda vez Que você quiser falar De uma mudança De estado emocional De estado psicológico De estado mental O verbo que você deve usar Pra significar ficar Não é stay É get Porque é muito comum Alunos Falarem stay Porque stay é ficar Mas é ficar em algum lugar Usar o stay Com esse tipo de combinação E não é essa Colocation Não é essa combinação Que o nativo faz Ele combina o get Mais um Eu vou falar aqui Um adjetivo Que é uma palavra que É... Descreve uma qualidade Um estado emocional Tá? Então aqui ó Don't get angry I don't get angry Very often Eu não fico brava Muito frequentemente I don't get angry Olha como é que eu coloquei A pronúncia I don't get angry Get angry Very often Eu não fico brava Muito frequentemente Nossa teacher Eu fico Então você tira o don't E usa a frase Na afirmativa Ó... I get angry Very often Nossa... Fico brava Toda hora Tite Toda hora Eu tô bravo I get angry Very often Ou na negativa I don't get angry Very often Tá... He got nervous Ó... Não é nervos É nervous He got nervous During the interview He got nervous During the interview Ao invés de falar interview Muitas vezes o nativo Ele tira o T E fica interview Igual international Internet Tá... He got nervous During the interview Ele ficou ansioso Esse nervous Não é nervoso Tá... Como é que é nervoso? É angry Angry é bravo e nervoso Nervous É ansioso Ok... E... A Tite colocou Outras combinações Ó... Get upset Que é ficar desapontado Get frightened Que é... Ficar assustado Ok... Get frightened Frightened Não... É get frightened Get frightened Esse E, D Ele tem um som de D O E Ele não é pronunciado Tá... Então ó... Vou repetir Get upset Get frightened E get happy Ô Tite Então se... Eu posso falar sad Triste Também pode Tá... Então... Get upset Get frightened E get happy Pode ser get happy Get sad Get excited Sei lá... Tá... Ok... Ficar Tava de um jeito Fiquei de outro Mudei o meu humor É o get Mais essa palavrinha Mais a palavrinha Nervoso É... Ansioso Desapontado Assustado Feliz Triste Good Agora get No sentido De captar Captei a mensagem Entendi No sentido de entender De captar Né... O que a pessoa tá falando Então eu posso combinar o get Com Get the message Get the sequence Get the rhythm Ó... Captar a mensagem Captar a sequência Captar o ritmo São collocations São palavrinhas Que se combinam com get No sentido de captar Tá... Ok teacher I got the message Se você captou A mensagem Escreve isso aí Olha lá Ok I got it Ok teacher Eu entendi Né... Escreve e aproveita Pra usar Né... Ok I got it I simply Don't get it Cara Simplesmente Eu não entendo Eu não consigo entender I simply Don't get it Então Ok I got the message I got the sequence I got the rhythm I got it I don't get it Eu não entendo Desculpa aí Mas sorry But I don't get it Desculpa Mas eu não entendo Não consigo entender Ok? Então get no sentido De entender De captar Captar a mensagem Captar a sequência Captar o ritmo Compreender Depois O get No sentido de Chegar Então chegar em algum lugar Ou chegar a lugar nenhum Né... Ou chegar na ideia principal Então aqui ó Tem mais combinações Né... I will get home At six today Eu vou chegar em casa Às seis Hoje I will get home Get home Get home I will get home At six today We are getting nowhere Imagina que você tá numa reunião O povo discute 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 Não chega a lugar nenhum Né... Chegar a lugar nenhum É We are getting nowhere Nós não estamos chegando A lugar algum Estamos chegando a lugar nenhum Tá? Nenhum progresso Tipo, nós não estamos fazendo Progresso nenhum Não estamos chegando em lugar We are getting to the point Ao contrário da do meio, né? Do making no progress Aqui é A gente tá chegando Num acordo, né? Num ponto Num agreement We are getting to the point Nós estamos chegando Na ideia principal Ó... Nós estamos chegando Ao ponto Chegando no ponto Ok? Eu botei no ponto aqui Mas pode ser ao ponto, né? Porque o negócio é o seguinte Quero aproveitar isso Pra libertar vocês Dessa tirania Do raio da preposição Às vezes No próprio português Que é a língua mãe da gente A gente tem dúvida A gente fala errado Né? A Tite colocou aqui Estamos chegando no ponto Mas agora eu pensei assim Puxa, será que é? É chegando ao ponto, né? A preposição correta Seria chegar ao ponto É igual ir ao banheiro Não é ir no banheiro Mas a questão é Você tá entendendo O que eu tô querendo dizer E a mensagem Ela tem que ser sempre Superior à gramática Desencana Que a vida engana Ok? Então eu tô falando isso Pra você não ficar nessa paranoia Ai, mas Às vezes eu não abro a boca Tite Porque eu não sei se é índice Inclusive a Tite vai fazer também Né? Uma live sobre preposição Ah, eu não sei quando que usa um Se você usar o índice No lugar do on É... Não vai prejudicar tanto A sua comunicação Porque pelo que tá sendo falado Pelo contexto A pessoa vai entender O que você tá falando Fica tranquilo Até nativos Erram preposição Tá? Já dando um spoiler Aqui do que está por vir Ok? Então estamos chegando ao ponto Ou estamos chegando no ponto Whatever Não importa Se é ao ponto Ou se é no ponto Você entendeu aí Que chegar no ponto Ou ao ponto é Get to the point É uma combinação Com o verbo get Ok? Beleza Agora vamos lá Ó, eu preparei sete frases Pra você tentar aplicar Os get que eu falei Tem muitos usos do verbo get Gente Eu tenho um livro aqui Eu tenho um livro aqui em casa Ai minha nossa Vai cair, né? Eu tenho um livro aqui em casa Que ele tem Duzentas páginas Sobre o uso do verbo get Então É uma missão Quase impossível Falar De todos os usos Do verbo get Mas esses aqui São alguns dos mais Frequentes Que a teacher entregou Pra você E mais uma vez Todas as aulas Que a teacher Tá preparando Pra entregar pra você Elas foram pedacinhos Né? Uma fatiazinha De materiais Que a teacher tem Pra ensinar Essas coisas Tá bom? O meu objetivo aqui É despertar em você A vontade Mais uma vez, né? O desejo ardente De retomar os seus estudos Ou de começar os seus estudos De descobrir Que não tem nada de errado Com você Que aprender inglês É muito legal E vai ser muito mais legal Se você segurar Na minha mão Aproveitando A super oferta insana Que eu vou fazer Na aula Do dia 5 Ok? Eu vou revelar A oferta insana Que eu preparei Pra essa Black November Foi Olha, a melhor oferta Da história Da Rota da Fluência Faz nove anos Que a Rota da Fluência Tá no mercado Ano que vem A gente faz uma década Graças a Deus E eu Perdi o juízo Completamente Então fiquem comigo Até o final Porque vai valer a pena Pra vocês, tá bom? Pra quem é meu aluno Pra quem não é meu aluno A Tietchan preparou Ofertas especiais Tá bom? Então vamos lá, ó Eu tenho que falar Com ela Essa é a primeira Você vai tentar escrever Aí em inglês Tá bom? A segunda Isso está ficando Interessante A terceira Eu vou pegar Um café Pra você Número Ela conseguiu A promoção Muito facilmente Five Eles ficaram Felizes Sobre a gravidez Dela Eu finalmente Entendi O que você quer dizer Teacher A reunião Terminou Quando eles chegaram Ao ponto Aqui eu botei o aluno Quando eles chegaram Ao ponto A reunião Terminou Ok? Então, ô Tietchan Mas eu não tenho Repertório Puxa Foi super legal Essa explicação Eu entendi Tudo que você explicou Mas eu ainda Não tenho Repertório Pra montar Essas frases Isso É mais um motivo Pra você continuar Com a teacher E mais um motivo Pra você começar A considerar De você começar De verdade A sua jornada De aprendizado Com a teacher Né? Porque eu tenho Certeza Que você Se você começar A caminhar Comigo Vai chegar Uma hora Que você vai Olhar Essas frases E falar Ah Tá fácil Teacher Ó Piece of cake Tá fácil Isso aí Eu consigo Falar Ó Na ponta Da língua Pode crer Tá? Então se tá Faltando Repertório Ah Conjugações Verbais Né? Ah Eu só sei Falar no presente Eu não sei Falar no futuro Eu não sei Falar no passado Tem estruturas aí Tietchan Que você tá usando Que eu não aprendi Cola na Tietchan Que é sucesso Vem comigo Que eu vou Desbloquear O seu inglês E também A sua mente Combinado? Bora checar? Vamos checar? Então vamos lá Ó Eu tenho que falar Com ela I gotta talk to her Ô teacher Eu usei I have to Ok Tá certo também Mas nós estamos Treinando o verbo Get É ou não é? Então se nós estamos Treinando o verbo Get O ideal é você usar Aquilo que a teacher Entregou aqui Então I gotta talk Ó Talk não é talk I gotta talk to her Eu tenho que falar com ela I gotta talk to her Good Isto está ficando interessante This is getting Interesting This is getting Interesting Ó Isso está Ficando interessante Is getting Interesting Está ficando Joia Vai dando print Tá? Depois você anota No caderninho Depois você tenta fazer Ah Titi Eu vou sair da aula Agora Pra eu não ver a resposta Não sai da aula Fica comigo Fica comigo até o final Não me deixe só Ok? Ó Eu vou pegar um café Pra você I'll get you A coffee Ou I'll get you Some coffee No popular O nativo Ele usa A antes de coffee Mas pela gramática Antes de coisa líquida Eu vou usar Some Tá? I'll get you A coffee Ou I'll get you Some coffee Esse apóstrofo LL É a mesma coisa que Will I will Ih Eu comi o Eu vou aí Eu pegar um café Pra você Tô parecendo um índio Falando Mas é eu vou pegar Tá? Eu pegarei Perdão aí Ó É eu vou pegar I will Eu vou Get Pegar Ok? Pra você Eu e o aí Depois do get I'll get you A coffee Ou I'll get a coffee For you I'll get some coffee For you Qual o jeito mais fácil De falar? Esse jeito aqui Que a Tisha colocou I'll get you a coffee Tá? Ela conseguiu A promoção Muito facilmente She got The promotion Very Easily Então Easy É fácil Easily Facilmente Ok? She got the promotion Very easily Ela conseguiu a promoção Muito facilmente Escreve aí Number five Eles ficaram felizes Sobre Com Sobre Com A gravidez dela Ó They got happy About Her pregnancy They got happy About Her pregnancy Ok? Eles ficaram felizes Sobre a gravidez Quando eles ficaram sabendo Sobre a gravidez dela They got happy About Her pregnancy Gravidez É pregnancy Number six Eu finalmente Entendi Captei O que você quer dizer I finally got What do you mean? I finally got What do you mean? Eu captei Eu entendi Captei a mensagem Teacher O que você quer dizer What do you mean? Ok? I finally got What do you mean? Eu finalmente Entendi O que você quer dizer E a última A reunião Terminou Quando eles chegaram Ao ponto Ó The meeting ended When they got To the point Ou The meeting Finished Com som de T Ó Ended É com som de D Esse D tem som de D O de baixo Tem som de T The meeting Finished When they got To the point The meeting Ended Na verdade É Ended Som de Id Tá? The meeting Ended When they got To the point Eu não consigo Não entregar Dica de pronúncia Junto, né? Incrível isso E The meeting Finished When they got To the point Ok? Joia Beleza Ó Vou voltar aqui Um pouquinho I gotta talk To her This is getting Interesting I will get You Some coffee Or I'll get You A coffee Eu vou Bota o eu vou Aí nas anotações Tá? She got The promotion Very easily They got Happy About her Pregnancy E I finally Got What you mean? The meeting Ended When they got To the point Ou The meeting Finished When they got To the point Certo? Se você Ficou com alguma Dúvida Deixa aqui No campo De comentário Porque a teacher Vai ler Todos os comentários Eu vou responder A sua dúvida Combinado? A teacher Não fica parando Pra ler O que vocês estão Escrevendo Porque senão Eu também Me distraio Me desvia A atenção Eu prefiro Depois Eu também Voltar aqui Na aula Na transmissão Eu prefiro Eu voltar aqui E prestar atenção Em tudo Que todo mundo Escreveu E responder A sua dúvida Do que ficar Parando toda hora Porque daí Eu fico ali Caracrachá Caracrachá Olha pra cá Olha pra lá Misericórdia Tá? A aula Que é pra durar Meia hora Dura três horas Então Depois Com tranquilidade Com calma e tranquilidade A teacher Volta aqui Vou lendo Tudo que vocês Colocaram Combinado? Beleza Eu quero saber Se valeu a pena Essa aula De hoje Se você curtiu Se você chegou E não deixou Seu like Aproveita Antes de sair Deixa o joinha Pra teacher Fecha aí o xizinho Do bate-papo Deixa um like Deixa um curtir Se você não é inscrito No canal ainda Se inscreve no canal Clica no Sininho de notificação Porque depois Dessa jornada Você pode continuar Também com a teacher Com as aulas semanais Que a teacher Entrega aqui No canal Do youtube Combinado? Olha Espero você Deixa aqui pra mim Porque valeu a pena Pra você Estar com a teacher Nessa aula de hoje Ok? Ó Beijo no coração See you tomorrow Até amanhã Tchau